A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Ocesão O programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade com base na doutrina espírita Mediunidade e Ocesão Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos e esse é o programa Mediunidade e Ocesão Estamos abordando esse tema de alta relevância que é o processo da obsessão Ainda buscando a terapia especial estabelecida em reunião mediúnica no mundo espiritual no hospital sanatório Esperança onde trabalham doutor Inácio Ferreira Manuel Flamengo de Miranda Euripides Barçanufo realizando uma reunião mediúnica para atender aos processos de libertação de vínculos estabelecidos pelas entidades que constrangiam Ambrósio Então hoje nós vamos dar continuidade a esse processo agora buscando a segunda parte das atividades desse processo dessa reunião mediúnica no mundo espiritual Sim, meu caro ouvinte Nós, médiums, podemos atuar também no mundo espiritual Geralmente, após as reuniões mediúnicas Ao repousarmos Ao repousarmos Ao dormirmos O médium volta a ser solicitado no mundo espiritual para atuar no campo mediúnico dando continuidade aos processos que ele realizou na sua casa espírita lá na sua reunião mediúnica daqueles comunicantes que não terminaram em algumas condições todo o processo de atendimento Então o médium continua trabalhando no mundo espiritual É o que nós devemos fazer antes de dormir Orarmos e pedirmos para sermos úteis para trabalharmos junto aos nossos mentores para que nenhum mal nos alcance que a nossa ocupação no bem também continue sendo exercida enquanto os corpos repousam Então o Manuel Flamengo de Miranda continua nesse processo nos explicando Imediatamente Dona Maria Modesto a instância do mentor concentrou-se especialmente e vimos Dr. Inácio tomar de delicado aparelho constituído por dois capacetes unidos entre si por um tubo transparente colocando cada um respectivamente na cabeça de Ambrósio e da médium Então veja que agora Manuel Flamengo de Miranda está descrevendo a presença de um aparelho específico no mundo espiritual com o propósito de abordar recursos intrínsecos vinculados ao espírito de Ambrósio A seguir parecendo ligados por corrente elétrica desconhecida sendo no entanto de natureza psíquica vimos que o tubo passou a deslocar um tipo de energia viscosa que se desprendia do interior da cabeça do enfermo e que inundava a mente da senhora fazendo-a agitar-se Então existia ali um conteúdo uma ideoplastia uma substância vinculada aos processos mentais que estava dentro do perispírito vinculado ao espírito de Ambrósio Era a primeira vez que observava esse tipo de transferência de energia psíquica mente a mente com finalidade terapêutica em caráter mediúnico Graças a Deus meu caro ouvinte que esse espírito Manuel Fluminho de Miranda ao presenciar esses processos vim nos trazer as suas impressões esses recursos das possibilidades de ações que o mundo espiritual possui para nos libertarmos desse conteúdo mental que nós trazemos dentro de nós e que permanece estabelecendo parte do estímulo das nossas vontades dos nossos interesses e que muitas vezes estão lá no inconsciente sem sabermos do que se trata é o processo de conhecimento de si mesmo que cabe a cada um de nós realizar e André Luiz continua nos ajudando no livro Mecanismo da Mediunidade Psicografia de Francisco Cândido Xavier quando vem nos falar sobre os corpúsculos mentais então veja o que André Luiz nos diz como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e extra físico encontramos o pensamento por agente essencial entretanto ele ainda é matéria veja o que André Luiz está dizendo o pensamento é matéria a matéria mental em que as leis de formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos prevalecem sob novo sentido compondo o maravilhoso mar de energia sutil em que todos nos achamos submersos e no qual surpreendemos elementos que transcendem o sistema periódico dos elementos químicos conhecidos no mundo então meu caro ouvinte há elementos químicos no mundo espiritual que os cientistas da terra ainda não descobriram mas que fazem parte da condição da estrutura do mundo espiritual nessa dimensão temos ainda aqui as formações corpusculares com base nos sistemas atômicos em diferentes condições vibratórias então esses elementos químicos eles existem em diferentes condições vibratórias dando a estrutura do mundo psicofísico do mundo espiritual para onde todos retornaremos porque de lá viemos porque lá é a verdadeira vida enquanto estamos aqui passageiramente nesse corpo físico estamos buscando todo esse aprendizado e essa oportunidade então essas condições nesse plano mental podem se associar a cargas positivas ou negativas isso nos compele naturalmente a denominar tais princípios de núcleos prótons nêutrons pósitrons elétrons ou fótons mentais em vista da ausência de terminologia analógica para a estruturação mais segura dos nossos apontamentos assim é que o halo vital ou aura de cada um de nós meu caro ouvinte cada um de nós possui um recurso de exteriorização natural de energias chamado halo vital ou aura que permanece como tecido de correntes atômicas sutis dos pensamentos que nos são próprios ou habituais dentro de normas que correspondem a lei dos quanta de energia ou seja valores de pacotes de condições de números de aferição de energia e aos princípios da mecânica ondulatória que lhes imprime frequência e cor peculiares então é assim mesmo quando nós pensamos nós temos a nossa aura nós temos o nosso halo vital o nosso pensamento determina frequência cor dinamismo vida e até o dor de acordo com a qualidade do nosso pensamento essas forças em constantes movimentos sincrônicos ou estado de agitação pelos impulsos da vontade estabelecem para cada pessoa uma onda mental própria então nós somos reconhecidos no mundo espiritual pela onda que nós produzimos pela característica mental exteriorizada nós não podemos nos esconder dos espíritos nós não podemos nos esconder de Deus e muito menos de nós mesmos meu caro ouvinte porque o nosso pensamento é claramente determinado por uma onda por uma característica luminosa pela condição de exteriorização de matéria mental em função das consequências dos nossos interesses então no caso da reunião que se prosseguia Manuel Filomeno de Miranda volta a nos dizer a médio foi sendo envolvida pela massa volátil e densa que fora do tubo e do capacete movimentava-se em torno da sua cabeça prolongando-se descendentemente ao tórax parecendo produzir-lhe dores gemidos gemidos e expressões de pavor tomaram-lhe a face e a voz enquanto Eurípides atento acompanhava o fenômeno peculiar então enquanto o processo de transferência da matéria da ideoplastia que vinculava-se à matéria mental de Ambrósio estava sendo transferida através desse aparelho através desse capacete estava ocorrendo então uma reação de Ambrósio subitamente propôs a senhora em transe profundo inundada pelas sucessivas camadas de espesso vapor que liberasse as aflições que a angustiavam vimos então o rosto da médium congestionar-se envolto pela névoa em tonalidade marrom que eliminava também odor acre nauseabundo e contorcer-se transmitindo a todo o corpo os movimentos agônicos quando então começou a falar então esse conteúdo psicofísico de matéria mental retirado de Ambrósio gerou um processo de articulação vinculado ao processo de manifestação da fala o que a médium então exteriorizou a sua vida é nossa e você deve funcionar como um fantoche sob o nosso controle ouça a nossa voz que é a única portadora de recursos para conduzi-la à felicidade somos os conquistadores do infinito e dominamos as vidas que se nos entregam possuidores dos recursos que proporcionam poder na terra destaque e glória negociamos você cede um pouco e nós concedemos muito não lhe faltarão amor glória alegrias e posição de destaque veja o que estava registrado nesse conteúdo material colocado propositadamente como uma gravação como um recurso para se repetir indefinidamente é por isso que muitos pensamentos que nós nos permitimos não são nossos por isso que muitas vontades que surgem para nós meu caro ouvinte não nos pertence então vamos estudar isso profundamente cada um de nós para que possamos nos libertar desse processo e você pode participar meu caro ouvinte mande a sua sugestão mande a sua pergunta mande a sua proposta para buscarmos estudo dentro dessa condição em que nos propomos a divulgar e não saia daí que já voltaremos para o segundo bloco participe envie seu e-mail e tire suas dúvidas sobre estes dois temas da atualidade com base na doutrina espírita e-mail meo arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br a rádio rio rio de janeiro está apresentando mediunidade e obsessão voltamos meu caro ouvinte agora no segundo bloco do nosso programa e vamos buscar então esse entendimento como que é possível um conteúdo mental apresentar registro de gravação e tornar-se uma repetição constante para que desavisadamente na proposta do seu insucesso em que Ambrósio presenciou essa mensagem ficasse repetindo dentro da sua casa mental então André Luiz mais uma vez vamos buscar no livro Mecanismo da Mediunidade a explicação quando ele escreve sobre a indução mental então André Luiz escreve recorrendo ao campo de Einstein imaginemos a mente humana no lugar da chama em atividade assim como a intensidade da influência da chama diminui com a distância do núcleo de energias em combustão demonstrando fração cada vez menor sem nunca atingir a zero a corrente mental se espraia segundo o mesmo princípio não obstante a diferença de condições esta corrente de partículas mentais exterioriza-se de cada espírito com qualidade de indução mental tanto maior quanto mais amplos se lhes evidenciem as faculdades de concentração e o teor de persistência no rumo dos objetivos que demandem então assim estabeleceu o recurso da ação dos irmãos nas trevas que estabeleceram a sua indução mental e registraram na matéria mental construída pelos interesses de Ambrósio esse registro que ficou se repetindo então André Luiz continua tanto quanto tanto quanto no domínio da energia elétrica a indução significa o processo através do qual um corpo que detém propriedades eletromagnéticas pode transmiti-las a outro corpo sem contato visível no reino dos poderes mentais a indução exprime processo idêntico porquanto a corrente mental é suscetível de reproduzir as suas próprias peculiaridades em outra corrente mental que ele sintonize e tanto na eletricidade quanto no mentalismo o fenômeno obedece a conjugação de ondas enquanto perdura a sustentação do fluxo energético então exatamente o que estava acontecendo a indução mental foi realizada pela vontade pelo interesse de domínio e da mesma forma o médium e vigilante na sua proposta de manter-se destacado buscando as suas satisfações grosseiras se permitindo a vaidade o seu destaque e a ilusão e a fantasia de viver dessa maneira tornou-se receptivo para uma concentração de interesses que atingiu a sua receptividade dentro do seu equívoco compreendemos assim perfeitamente que a matéria que a matéria mental é o instrumento sutil da vontade atuando nas formações da matéria física gerando as motivações de prazer ou desgosto alegria ou dor otimismo ou desespero que não se reduzem efetivamente a abstrações por representarem turbilhões de forças em que a alma cria os seus próprios estados de mentação indutiva atraindo para si mesma os agentes por enquanto imponderáveis na terra de luz ou sombra vitória ou derrota infortúnio ou felicidade então assim foi construído o processo de organização de uma formação de matéria mental que estava gerando no corpo físico essa ilusão de prazer essa ilusão essa fantasia de superioridade que na verdade não existe então foi o motivo da queda que foi intensificado pelo processo agora de fascinação em que uma ideia passa a ser preponderante na condição mental e invigilante daquele que se permite tornando-se um fantoche nas mãos desses agentes o mentor que se encontrava na retaguarda da senhora muito sereno nimbado de suave claridade intercedeu ajudando-a com palavras calmantes então quando a médium começou a exteriorizar essas palavras do registro da ideoplastia fundamentada por esse processo meticuloso e intrínseco dentro do perispírito na formação da matéria mental especial de ambrósio o mentor do processo de auxílio na reunião mediúnica lá no sanatório da esperança atendendo ao processo de terapia especial de ambrósio e intercedeu ajudando com palavras calmantes a médium é o que acontece com o médium psicofônico na reunião mediúnica ao se encontrar com uma comunicação difícil com algo mais exteriorizado com valores de violência ou exacerbação da vontade o mentor se aproxima mais e traz a calma a segurança para que o processo seja estabelecido e aí o mentor diz para ela absorva essa energia infeliz para libertar o nosso paciente o sacrifício de amor arrebenta as algemas da loucura e da perversidade ofereça sua contribuição em forma de misericórdia então veja que oportunidade maravilhosa que é do médium psicofônico se permitir a comunicação de um agente no mundo espiritual numa condição de penúria infeliz precisando articular seu pensamento precisando da energia psicofônica do embate da possibilidade magnética e de realização do choque anímico para o despertamento da sua consciência um gesto de amor uma oportunidade de doação que o médium psicofônico pode realizar simultaneamente procurava retirar com movimentos rítmicos as camadas que se movimentavam em torno da cabeça e dos ombros da senhora parecendo anéis constritores que apertavam produzindo asfixia da cabeça do orientador a suave claridade passou a envolver a massa que continuava avolumando-se até que a um sinal o doutor Inácio retirou o capacete do paciente interrompendo o fluxo da nefasta energia Eurípides continuou a operar em silêncio movimentando as mãos e desprendendo as vibrações poderosas do seu psiquismo iluminado que se misturavam com aquelas nefandas que foram sendo diluídas a pouco e pouco enquanto a médium continuava extravasando mal-estar Então veja que o processo é realizado num conjunto os aparelhos sendo utilizados na retirada da matéria mental que estava causando prejuízo para Ambrósio na ação do mentor que acalmava a média psicofônica na ação silenciosa do espírito amoroso superior do movimento das mãos aplicando passe também na médium fazendo diluir essa matéria condensada esse registro prejudicial resultante da operação que gerou a fascinação de Ambrósio Todos orávamos envolvendo o instrumento medianímico em dúcidas e ternas energias de amor que a vitalizavam sustentando-a no cometimento socorrista alguns minutos transcorridos e o envoltório viscoso começou a desaparecer e a diluir-se como se fosse transformada em vapor que se fizesse água e escorresse para o piso como a operação transformadora continuasse a médium foi recuperando as características normais o ritmo respiratório não mais aflitivo desaparecendo da cabeça ainda encimada pelo capacete as condensações doentias permanecendo em transe expressou-se noutro tom tenho medo e devo obedecer sou um répablo e necessitado a minha falência moral é sinal de desgraça mas não há alternativa o que aconteceu comigo onde a promessa dos anjos que já não estão comigo então esses pensamentos eram exteriorizados da intimidade de Ambrose e mudando a tonalidade pôs-se a gargalhar estentoricamente gozar é o lema viver enquanto o corpo se permite oportunidade logo mais vem a morte e tudo se aniquila ou não Deus meu estou louco o que me aconteceu onde estou e que faço aqui tratava-se para mim de uma estranha comunicação que não recebia a terapia da palavra gentil do orientador continuou esse estado alterado de consciência na trabalhadora mediúnica Eurípides ouvia com atenção dispersando agora ondas quase invisíveis a minha percepção psíquica até que um grande silêncio tomou conta da enfermaria o paciente acalmou-se quase totalmente e diáfana claridade além daquela natural que inundava o ambiente envolveu a sala em tons alaranjados suaves procedentes das ignotas regiões espirituais em decorrência da concentração e das preces ali vivenciadas Dona Maria Modesto retornou ao estado de lucidez sem denotar cansaço ou mal-estar limbada de delicada luz que dela se radiava então veja que o médium psicofônico não deve manter as impressões que não lhe pertence porque realmente são de outra individualidade e esses recursos foram diluídos em função de uma tarefa específica nessa terapia que ajudou Ambrósio a libertar-se de mais uma conexão que o permitia a ficar num estado constrangedor assim somos nós meu caro ouvinte todos nós temos também vínculos temos que buscar o que existe em nós que ainda nos prende as fantasias as ilusões para que haja também libertação em cada uma das nossas vidas vamos buscar o evangelho de Jesus vamos confiar em nossos mentores vamos nos fortalecer pela obra do bem e que Jesus abençoe a sua vida e permaneça conosco hoje e sempre um grande abraço e até o próximo programa a rádio Rio de Janeiro apresentou mediunidade e obsessão a rádio 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 a rádio